Flashs ao vivo do início das apurações em todo o Brasil. Eleições 88 em debate no programa da EVE, nesta terça, nove e meia da noite. Eu confio a Graneiro para transportar meu violão, meu caviar e meu nariz. Graneiro para mudanças e narizes de qualquer porte. E a Graneiro é tão grande que está preparada para transportar até a dívida externa. A apresentação do Balé Nacional de Angola foi transferida para o Auditório do Colégio Militar, dia 13, às 21 horas. Balé Nacional de Angola. Dia 13, Auditório do Colégio Militar. Os convites não perdem a validade. Promoção Embaixada de Angola e apoio vídeo. Colaboração Sesc. Apoio TVS. Neste Natal, faça esses corações baterem mais forte. Cartões SOS, atenda este chamado de amor. Agora em VHS, a comédia dupla do barulho. Uma batalha será travada. Em jogo, uma vida humana. Um homem contra um empresário sem escrúpulos tenta salvar-se. Um filme para toda a família. Procure já em sua locadora, Dupla do Barulho. Lançamento Mundial Filmes e SBT Vídeos. O nosso assunto no boletim do plantio de hoje é mecanização. O Brasil terá o tamanho da sua agricultura. E a agricultura brasileira terá o tamanho da sua mecanização. Por isso, agora que já começamos o plantio da nova safra, aqui vão alguns lembretes muito importantes. Em primeiro lugar, prepare bem o solo em nível. Depois, regule corretamente sua plantadora. Controle as pragas, doenças e ervas daninhas com aplicadores bem calibrados. E lembre-se, a irrigação é a garantia da boa colheita. E após a colheita, a armazenagem e o processamento são fundamentais para uma boa lucratividade. Mas não se esqueça, a eficiência da mecanização depende do uso correto e da manutenção adequada. Plante Mais produz a melhor. Boletim do plantio, um serviço do Ministério da Agricultura. Apresentamos uma hora de músicas deslumbrantes e cativantes. Anthology of Bread. Este LP é tudo o que você precisa para suportar a loucura da vida moderna. Anthology of Bread. Já vendem discos e fitas SBTWA. Neste domingo, na Sessão das 10. Uma cidade de homens violentos. E um mestiço perseguido e humilhado é a esperança de todos. Muito bem, Keoma. Apareça. Olha, seus três cretinos covardes. Não podem nem com um único mestiço. Não podem enfrentar todos nós sozinhos. Está enganado, Caldwell. Volte, traque seus homens e acabem com eles. Franconeiro é, Keoma. Sessão das 10. Neste domingo, logo após o programa 5 de setembro. Procura, haja aqui.